E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? E assim, eu tento diferenciar um pouco esses dois trabalhos, sabe? Eu sei que literatura é essencial, sabe? Tipo, é um... cultura é um negócio essencial. Mas, sexo não é... é luxo. Comprar conteúdo, né, sexual, ou sei lá, você contratar uma menina, você ir no privê e falar com uma menina ou com um cara, enfim. É luxo. E eu não vou te dar isso de graça. Você não chega lá na Vivara e fala, ai, pô, eu queria tanto um berloquezinho, vocês podem me dar... Você não vai fazer isso, entendeu? Não vai. Então, não chega em mim e fala que você quer coisa de graça. Entendeu? É muito diferente um usuário, um cliente chegar em mim e pedir alguma coisa gratuita do que um leitor chegar em mim e falar, ó, não tem dinheiro pra comprar seu livro. Tá bom, a gente resolve. Não vou te mandar o PDF do meu livro que nem pediram pro coitado Thiago, mas eu, né, tenho soluções pra isso. Sim. Agora, pra sexo, não, sabe? Tem tanto site gratuito, se você não tem dinheiro, então não peça pra mim que vivo disso, entendeu? Eu acho que são esses dois pesos, assim, que eu tento meio que balancear na minha vida, sabe? E quando que você virou a NIT? Primeiro você tinha um... Eu tinha outro nome. Um outro nome, né? Eu tinha. No começo você nem o rosto mostrava, né? Aquela máscara de coelho. Fez história, mas fez a sua história, né? Até hoje as pessoas lembram de mim, quando veio a máscara de coelho, que eu usava uma máscara preta, assim, parecia a máscara da Ariana Grande. O que é incrível, porque agora tem uma modelo que chama Ariana G e ela usa a máscara da Ariana Grande, não é nem aquela minha de plástico. Eu achei incrível. Mas, é, eu antes era Pixie, Baby, um nome super fofinho. Um fofinho. E acontece que eu fui mudando, assim, de cabeça mesmo, dentro do privê, dentro da... Sei lá, dentro do trabalho mesmo, não só dentro do privê, assim. E eu fui percebendo que esse nome era muito infantilzinho, né? E não tinha mais nada a ver comigo.